França registou 499 mortes por infecção do novo coronavírus em 24 horas. Com o total de 3.523 vítimas mortais, o país ultrapassou já o número de mortes registado na China. De acordo com o balanço feito pelo Diretor-Geral da Saúde, Jérôme Salomon, França tem 52.128 casos confirmados, mais 7.578 doentes do que na segunda-feira. O número de pessoas hospitalizadas aumentou também e ultrapassa os 22.700, sendo que mais de 5.500 estão nos cuidados intensivos. O governo de Emmanuel Macron tem estado sob críticas devido à falta de material de proteção contra a Covid-19. O presidente da República visitou a maior fábrica de máscaras em França, na região de Angers. Macron anunciou que o país vai triplicar a produção de modo a tornar-se independente de forma plena até ao final do ano. França encomendou à China mil milhões de máscaras cirúrgicas. De acordo com a agência France Presse, 12 milhões devem chegar esta quarta-feira. Recorde-se que no sábado, os países baixos recolheram milhares de máscaras defeituosas provenientes da China.